Garelinha, você não vai acreditar que aconteceu, esse daqui é um camara amarelo, que é um bobo bico que transforma e roubou, é a música do maconha, então vou tirar a tampa pra vocês verem, esse negócio do babagão tem farrafusos, vou deixar aqui, eu vou ligar pra vocês verem, ó, vamos lá. Olha, eu vou deixar aqui, let's go. Olha, eu vou deixar aqui. É calção Obrigado.